Para festejar os 29 anos da emancipação do município de Tamandaré, o grupo que forma o canal Historiando Tamandaré, que é exatamente Heitor Henderson, Manu Ferrão e Maria do Carmo Ferrão, nós estamos fazendo essa pequena homenagem pelos 29 anos de emancipação, que será no dia 28 de setembro de 2024. Então, foi algo muito importante essa emancipação, porque Tamandaré era distrito de Rio Formoso desde 1905. Portanto, em 1995, quando houve a emancipação, Tamandaré já era distrito de Rio Formoso há 91, enquanto Saoé era distrito de Rio Formoso desde 1927, portanto, há 68 anos. Então, a população se uniu, porque sabia que aquele era o momento. Tamandaré já estava como cumprir todas as etapas da lei federal, já tinha mais de 10 mil habitantes. Então, a luta foi grande. Mas eu costumo dividir a emancipação de Tamandaré em duas etapas. A primeira etapa, ela foi muito importante, ela dependeu do deputado estadual, Noelino Magalhães, para apresentar um projeto na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e ele teve a total participação e apoio de Francisco Pinto de Freitas e alguns correlacionários. O grupo era pequeno, mas bastante forte em função de conquistar esse grande ideal. E aí, foi aprovado pelos deputados, depois seguiu para ser sancionada a lei pelo governador, e a partir daí foi para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, para fazer todos os trâmites para acontecer o plebiscito. Nesse momento, eu digo que começou a segunda etapa. A segunda etapa, ela teve uma divisão, não que as pessoas tivessem ideais diferentes, não. Foi unidos, porque o ideal era um só, era a emancipação. Mas dois grupos políticos. Um ordenado, eu tinha como líder Francisco Pinto de Freitas, e o outro grupo político, era liderado por Paulo Guimarães. Então, com isso, vinheram as campanhas, a arrecadação do dinheiro, porque o dinheiro precisava que o TRE cobrou 56 salários mínimos. A população era muito pobre. Se é pobre hoje, imagina 29 anos atrás. Mas a população participou ativamente, e quando conseguiu ter esse montante, aí foi marcado o plebiscito para o dia 3 de setembro de 1995. Houve o plebiscito, foi um domingo bastante festivo aqui em Tamandaré, grande parte das pessoas foram votar com a camiseta, com a frase Tamandaré independente com o voto da gente. E também as pessoas não tinham obrigação de votar, porque votava quem quisesse que podia votar, mas as pessoas entenderam que era um momento histórico importante para a nossa libertação. E com isso, as pessoas saíram, tinha que ter pelo menos 50% mais um voto dos eleitores aqui de Tamandaré, e no final, na contagem, Tamandaré foi emancipado com 54,4% dos votos. Com isso, Tamandaré se emancipou. Então, eu costumo dizer que não foi fulano nem ciclano que foi responsável pela emancipação de Tamandaré, foi o povo de Tamandaré que conquistou, que arrecadou, que pagou o TRE, e também o povo de Tamandaré saiu de suas casas sem ter a obrigação de votar, mas foram atrás da conquista. Aí veio exatamente o outro momento, né, de ser propagada essa lei, e ser sancionada, mas tinha que ser até o dia 3 de outubro de 1995, porque tinha que ser até um ano antes da próxima eleição, que era a eleição municipal do dia 3 de outubro de 1996. Então, começou a passar, os dias se passaram, e as pessoas ficaram muito preocupadas, e aí a gente, eu sempre torci para que o dia que fosse realmente sancionada essa lei, ela fosse no dia 28 de setembro, e realmente foi. E eu fiquei feliz, porque duas grandes conquistas já tinham acontecido no nosso país. No dia 28 de setembro de 1871, teve exatamente a lei do ventre livre, onde os filhos dos escravizados que nasceram a partir daquele momento, eles já nasceram com sua liberdade conquistada. E também no dia 28 de setembro de 1885, teve a lei dos sexagenários, onde as pessoas dos escravizados, com mais de 60 anos, eles também já tinham conquistado a sua liberdade, a sua carta de alfobia. Tamandaré foi também nessa luta, conquistando o dia 28 de setembro histórico para o Brasil e para Tamandaré. E com isso, vieram depois, veio no dia 3 de outubro, a eleição municipal, e as pessoas que foram eleitas, elas assumiram no dia 1º de janeiro de 1997. E a partir desse dia, foi que Tamandaré realmente o município foi constituído, porque tinha seu próprio poder executivo e legislativo, porque até então era regido por Rio Formoso. E com isso, Tamandaré também tinha que fazer suas leis. E eu fiquei como presidente da Câmara Constituinte, os variadores se uniram, porque a gente só tinha 90 dias para escrever a lei orgânica, também tinha o regimento interno da Câmara. Foi muita coisa que tinha que se fazer naquele primeiro momento, que era o alicerce do nosso município. Mas tudo isso foi conquistado dentro dos prazos previstos. E no dia 24 de março de 1997, foi promulgada a lei orgânica do nosso município. E depois vieram os símbolos. E os símbolos, a bandeira, o hino, e também tinha que ser com a participação das pessoas que moravam em Tamandaré. Mas a bandeira tinha que se entender de heráldica, que é uma ciência específica. E quem ficou responsável foi a Amaro Matias. E a Amaro Matias, ele tirou alguns elementos de algumas opções das bandeiras apresentadas e confeccionou a lei oficial, a bandeira oficial do nosso município. E o hino, dez pessoas concorreram. O que eu escrevi bem foi escolhido. E pela primeira vez, no dia 7 de setembro de 1997, no pavilhão da escola Miranda de Tamandaré, o hino foi cantado pela primeira vez e a bandeira de Tamandaré achiada também pela primeira vez. Então, naquele momento, foi chamado o prefeito de Tamandaré, Paulo Guimarães, para poder achiar a bandeira do Brasil. Antônio Geraldo, que era o vice-prefeito, para achiar a bandeira de Ternambuco e chamaram a professora Maria do Carmo para achiar pela primeira vez a bandeira de Tamandaré. Então, é toda uma história dessa emancipação. Foi muita luta, mas temos que ter em mente o seguinte, quem emancipou Tamandaré com os seus habitantes. E um feliz aniversário para a nossa querida Tamandaré. Tamandaré, Tamandaré